O município de Coronel Fabriciano firmou um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, com o Ministério Público se comprometendo a realizar concurso público. Os cargos contemplados são, anota aí ó, educação, saúde e outros descritos na ação civil pública que questionou a situação. A Gisele Ferreira vai falar sobre essa decisão aí de concurso através desse acordo, né Gisele? Nico, há mais ou menos duas semanas nós noticiamos aqui que o Ministério Público havia ingressado com uma ação civil pública questionando as contratações temporárias da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Agora, os dois poderes, Poder Judiciário e Poder Executivo, entraram em um acordo e o município deverá publicar até o dia 3 de novembro um edital para a realização de um concurso público. As inscrições começam no dia 8 de janeiro e vão até o dia 8 de fevereiro. O TAC também prevê o seguinte, que se caso houver, se o município precisar fazer contratações temporárias, deve constar no portal de transparência e explicar o motivo dessas contratações temporárias de acordo com o que já foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal. E se o município não cumprir com este acordo, a multa é de 400 mil reais. Lembrando, Nico, que as inscrições deste concurso começam no dia 8 de janeiro e vão até dia 8 de fevereiro. E os aprovados passarão por todas as etapas competentes aí a um concurso público. Eu volto com você, Nico. Cumpra-se, né, Gisele? Acordo é para ser cumprido.